Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a Tua Imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Vão de mim distantes Vejo a brilhar Com o vívido esplendor Relembro Relembro, ó Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Olho as florestas Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recorda a cruz Recorda a cruz O leio tão cruento E no Teu E no Teu E no Teu Afirma a minha fé Então minha alma canta a cruz Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti E quando penso Que Tu não poupaste Teu Filho amado Por amor de mim Meu coração Que nele Tu Ganhaste Transbordo, ó Pai De amor que não Tem fim E quando Cristo O amado meu Voltando Vier dos céus O povo seu Buscar No lar eterno Eu quero Jubilando A Tua Santa Face Contemplar Então minha Alma Canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Então minha alma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Oh, grandioso és Tu Quão bondoso amigo é Cristo Carregou a nossa dor E nos manda que levemos Aos cuidados ao Senhor Aos cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Coce paz e paz Consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados ao Senhor De cuidados de temor De cuidados de temor A Jesus refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo é verdadeiro amigo Disto prova nos mostrou Quando pra levar consigo Ocupado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Goço em vida no futuro Goço em vida no futuro Tudo nele podemos alcançar Goço em vida no futuro Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então, com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Será a minha sorte A dura cruz Levar Sua graça E seu poder Quero sempre Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Quero sempre Levar a cruz Levar a cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei E não temerei Com gozo irei Comigo vai, com gozo irei Comigo vai, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Eu encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gosto irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu Eu irei E vivo com o Pai Eu irei Eu irei E quando E quando enfim Chegar a hora Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Temor 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 não há Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Que vivo está Ao fim dar O labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado Chegar Que destino Há de ter A tua alma Qual será No futuro Teu lar Meu amigo Hoje tu tens A escolha Vida Vida ou morte Neste mundo Vem prazer Que passam Que passam Em vão Mas na última Última hora Amanhã Amanhã Amém Mas somente Aceitar Amanhã Amanhã Amém O sem Amém 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 Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que está a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Se orares Se orares, porém Sem o teu coração Ter a paz Que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não senti Que tua alma Se abriu Tudo, tudo Deixando Voltar Quando tudo Perante o Senhor Perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares No altar O de cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecado Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temporo uma coroa troca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Eu devoro uma coroa troca Nesta cruz Nesta cruz Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Vergonha da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz A mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Devoro uma coroa troca Troca Minha vida Seja assim Consagrada A Ti Senhor Posas sempre Tu por mim Operar o Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro Carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para Sempre sim Jesus Que meus pés somente Vão Onde os santos Possam ir Numa Eterna Canção Minha voz Se faça ouvir A minha alma Lava Salvador No Teu sangue puro O cabecinho Minha vida Toma para ser Senhor Tua para Sempre sim Jesus Seja O meu tempo Já Consagrado Grato em Teu Grato em Teu Labor Que meus Lábios Jeová Falem Só do Teu amor A minha alma A minha alma Lava Salvador No Teu sangue puro Carmesim Minha vida Toma para ser Senhor Tua para Sempre sim Jesus Toma Deus Deus O meu querer Fácil Teu Salvador Hoje Habita No meu ser Enche-me Do Teu Vervor A minha alma Lava Salvador No Teu sangue puro Carmesim Minha vida Toma Para ser Senhor Tua Para Sempre sim Jesus Oh Recebe-me Senhor Quando Venho Me Prostrar A Teus Pés A Teus Pés Hoje Vem Me Consagrar A Minha alma Lava Salvador Amor No Teu Sangue Puro Carmesim Minha vida Toma Para Ser Senhor Tua Para Para Sempre Assim Pelo Por Minha alma nela te espera Que Cristo venha buscar Aqui só há descrença As lutas não têm fim Mas de Jesus a presença Glória será para mim No céu de luz Vou descansar Com meu Jesus E te morar Em Cristo tendo sacrito Só pela fé viverei Pois Deus me tem prometido Que no céu descansarei Eu tenho permanente O bom consolador Guiando-me brandamente A fonte viva de amor No céu de luz Vou descansar Com meu Jesus E te morar Embora às vezes o crente As dores sofra da cruz Consulterá permanente Quando no céu vir Jesus De glória coroado No tronco divinal Por anjo sempre louvado No coro celestial No coro celestial No coro celestial No coro celestial No céu de luz Vou descansar Descansar com o meu Jesus E de morar Com o meu Jesus E de morar Com o meu Jesus